o que que eu dou fecha um pedacinho da lateral porque você já vai ter a blusa praticamente e pronta aqui tá? pelo menos pra facilitar a sua vida e você saber o que tá fazendo porque se a gente faz isso aqui do jeitinho que tá, vem cá não, tô comendo tá mais na frente, volta aqui não, aqui porque aqui a gente entende o que a gente tá fazendo aqui eu consigo enxergar que a peça tá ombrada e tá fechada cadê o capuz? capuz bora para o capuz pode tirar, bora para o capuz aqui ó coloquei o que? lado certo pra dentro e lado avesso pra aí eu vou repetir a mesma coisa com o forro não esqueça nunca, com o forro aqui ó e eu vou colocar um irmão olhando pro outro se não posso fazer a mesma costura nos dois aí não vai dar certo na hora que eu desavessar vai dar um nó na minha cabeça e eu não vou conseguir chegar no resultado que eu tô querendo isso pra ficar um de frente pro outro senão você pode fazer os dois do mesmo jeito aí na hora de fazer pra aparecer a estampa não vai aparecer ele fica errado aqui ó, onde tá a curva é onde eu faço a costura e onde tá a curva aqui é onde eu faço a costura simplesmente fazendo isso aqui ó vou prender um lado coloquei um de novo olhando pra quem? e agora eu vou colocar aqui ó um olhando pro outro né? aí se você quiser embutir a costura do casal já pra ficar prontinho prontinho você vai dizer que a mãe dos meninos mandou juntar os dois ó aqui em cima aí aqui quando eu costurar eu vou costurar porque isso aqui também vocês já aprendam a mãe dos meninos mandou ficar um de frente pro outro e juntou aqui ó juntou os dois tom de castigo gostei disso aí tom de castigo então eu vou botar os dois de castigo aqui na máquina e vou costurar eles quando eu chegar aqui ó não tá os dois prendi os dois não tá aqui o restante do tecido aí eu volto pra cá de novo e eu termino de fechar isso eles vão ficar assim ó novamente um preso com o outro aí agora quando eu desavessar que eu ajeitar fechou ele vai ficar escondidinho assim aí aí aqui eu já ganhei em que eu já ganhei em que aqui em cima no acabar no acabamento eu já ganhei no acabamento logo de cara aqui em cima só seguindo isso aqui aí agora bora prender que ela acha que é difícil prender o capuz eu não tenho que fechar aqui embaixo passar a costura tapuz feito fica a minha modelo que ela é a minha modelo o legal disso aqui ó não pode levantar a cabeça é que aqui eu já ganhei ó vai pra caro no próprio acabamento certo e quando ele ficar caído aqui ó não é aí eu vou mostrar na blusa como é que a gente vai prender na blusa sempre que eu prender na blusa eu preciso fazer o que da blusa o acabamento o acabamento aqui isso pra primeiro prender isso aqui é o primeiro capuz o que é que eu vou fazer na ideia original eu vou cortar outro capuz e mostrar que é apenas fazer o apanhado aqui ou prender esse processo vamos fazer o seguinte eu concluo esse do jeito que eu comecei e o outro eu já mostro de outra forma mais simples porque esse aqui já deu pra gente ir mais a frente uma dica antes de prender isso aqui você pode fazer a tira aqui ó você pode fazer a tira todinha que é o que eu aconselho parece uma revista não é assim parece uma revista é o que eu aconselho você fazer o viésinho todinho e aqui você vai prender ele junto comigo sempre começando esse é a frente é de onde? a frente o lado certo da frente aqui ó e aqui eu vou prender aqui ó eu vou aqui ó eu vou só juntando e prendendo juntando e prendendo ele todinho aqui ó prende um lado e agora já vou procurar o outro ladinho aqui e colocar ele descendo também vou prender os dois lados acho que aqui é a tira da água a sacada toda pra finalizar o casaco é prender o capuz porque aqui ó a gente pode utilizar a máquina da galoneira pra dar aquele acabamento belíssimo que anjinha adora que deixa aquele acabamento de loja aqui eu vou mostrar também pra vocês usarem mas a dica Loma que a gente acha que é difícil não é porque aqui ó aqui entra a blusa essa aqui é a parte de onde? na parte de trás eu vou marcar o meio e fazer um cortezinho aqui ó não marquei? qual é o meio do capuz? não é aqui? na costura então eu vou prender ele aqui ó não é? prender meio a meio e do meio pra cá do meio pra cá eu simplesmente vou fazer o que? costurar e depois do meio pra outro lado simples assim ó sendo que a outra parte pra quem quer fazer pijaminha pra vender pijaminha de criança se você for fazer isso aqui ele é mais caro porque ele é forrado então tudo que for forrado é mais caro pode botar isso aí porque é é dois gastos certo? mas aí pra fazer de uma forma mais simples vou mostrar o outro ali pra você ver aqui ó a gente vem e fecha voltando do mesmo jeitinho aqui deixa eu seguir aí eu volto a falar aqui o que é legal é porque o tecido estica e eu consigo produzir ele com mais segurança porque eu vou puxando uma coisinha ali aqui aí eu consigo montar a peça porque que muita gente tá dizendo professor porque o senhor não entra com tecido logo de cara porque tecido tem muito segredo na modelagem porque a roupa de tecido se ficar uma sobrinha de tecido indevida ela já não sai bem e a malha permite isso então isso aqui ó novamente eu vou pedir pra tu vestir só pra gente ver o resultado que aí a roupa praticamente que tá pronta pronto só falta a mão né deixa ela chegar aqui ajuda ela aí eu auxiliei essa parte aqui de cima é chatelzinho vermelho né mas aqui ó não ficou a aba a abinha e aqui vai o que os botões os botões no caso esse detalhe aqui é só pra botões e se for o zíper é só colocar o zíper aqui atrás mas no caso tem que ter esse acabamento tem que ter esse acabamento ele vai só facilitar a tua vida